Opa pessoal, aqui quem fala é o Mohamed e vocês estão no canal Infotec. No vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês como limpar o histórico de pesquisa do Instagram. Bom, primeiramente vocês vão aí na aba pesquisar do seu Instagram, aqui nessa lupa. Então vocês podem perceber que aqui na aba recente são as pessoas que você pesquisa, né? E aqui na aba sugestões são sugestões do próprio aplicativo para você seguir. Então o nosso foco aqui é a aba recente, né? Vocês querem apagar o contato que você pesquisou. Bom, para fazer isso vocês vão aqui nesse ícone do lado de coração. Próximo passo vocês vão vir aqui nessas três linhas do lado do relógio. Vamos em configurações, vamos subir um pouquinho. E aqui em histórico de pesquisa vocês vão clicar. Clique em limpar histórico de pesquisa, sim, tenho certeza. Agora vamos voltar lá na lupa. Vocês podem perceber que sumiu tudo. A aba sugestão vai voltar. Porém a aba que você pesquisou, de pessoas que você pesquisou, não vai voltar. Só se você pesquisar novamente uma pessoa. Então esse foi o vídeo de hoje, se a gente ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.